Não adianta ter tamanho e não saber fazer e tal. Você prefere ter 23 centímetros e usá-lo uma vez por mês ou você prefere ter 8 e usá-lo quando quiser? Fala ousados, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Luiz Desiró e hoje com uma nova entrevista, mas com uma participação mega especial. Entra a nossa nova contratada, por favor. Qual o seu nome? Amanda Souza. Por favor, Amanda. Qual o seu Instagram pro pessoal seguir lá? Atriz Amanda Souza, underline oficial. Beleza, legal, bacana. Vou deixar aqui pro pessoal seguir. E hoje a gente veio aqui pra fazer uma entrevista super da hora nas ruas de São Paulo, na Avenida Paulista e na Augusta, perguntando pros caras o que exatamente. Você lembra? Quem se importa mais o homem ou a mulher com o tamanho? Geralmente é o homem, geralmente é a mulher, então a gente vai procurar saber sobre isso. E vai perguntar o tamanho dos caras também, você vai medir? Claro, com certeza. É isso daí, então segue ela lá no Instagram, deixa o like aqui no vídeo, certo? Se quiserem que ela volte, tem que comentar, né? Sim, tem que comentar muito. É isso daí, então bora pro vídeo. É o bom, né? É o bom, né? É o bom, né? É quase uma garrafa. Você para. Dá uma voltinha pro pessoal ver. Só papo. Eita! Eita! Cara de bandido! Aqui ó! Oito! Oito! Tem o língua, tem o dele, tem tudo! E você? Oito! Tem o dele, tem o dele completo, que a gente se... A menina e só... Nela, você tem que fazer o bagulho completo, moralzão, legal, entendeu? Certas coisas... É... Tem outras técnicas ali, vai, gira e toma e pai... Todo dia! Um, um e tal, entendeu? Vinte e três centímetros e usar sempre. Não, só pode um. O vinte e três e usar uma vez, ou ter oito centímetros e usar sempre. Ter oito centímetros e usar sempre. Ah, sim! Oito centímetros e usar sempre. Legal! Sobre mim, eis a questão. Fiquei sobre coisa, mas... Usar é... Vinte e três ou oito centímetros? Vinte e três mesmo. Ah, põe o Rede Globo. Cara, acho que eu prefiro ter oito e usar ele quando eu quiser. Acho que... A graça é justamente você ficar raping de uma vez por mês, não é interessante. É o que eu falei, tipo, você tem outras oportunidades de satisfazer uma mulher também. Porque oito centímetros é muito pouco, então vinte e três. E usar apenas uma vez por mês. Tudo bem. Tudo bem. Eu prefiro ter quatorze e usar quando eu quiser. Não vai dar não. Oito ou vinte e três? Oito, pô. Oito dá. Oito já ajuda, já. E usar sempre, né? É claro. Pergunta difícil, mas... Acho que eu prefiro ter vinte e três. Você prefere usar uma vez por mês e ter vinte e três? Aham. E o seu, assim, qual seria mais ou menos o outro? Valeu, ousados, por ter acompanhado esse vídeo. Deixa o like e o comentário, qual é o tamanho do seu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.